A Londrina, porque teve confronto nessa noite de quarta-feira. Laís Cardoso já está entrando aqui na nossa tela para entender melhor essa situação. Laís, alguém ficou ferido? Pois é, Luiz, esse confronto foi registrado na região oeste aqui de Londrina. Ontem à noite esse homem estava ali na cidade, andando pelas ruas, quando a polícia também estava fazendo o patrulhamento. Quando eles perceberam que esse homem estava numa atitude suspeita, eles deram voz de abordagem, mas o homem não teria parado, segundo as informações que a PM nos passou. Esse homem não parou, inclusive desceu do carro e estava portando uma metralhadora. A metralhadora, inclusive, os policiais divulgaram essa imagem aí, mostrando toda essa situação. Esse homem, ele já seria conhecido da polícia, tem uma ficha criminal extensa. E, inclusive, a PM relatou ali no local que eles estão investigando o envolvimento deste homem de 22 anos com a morte do ex-policial Ledo. Lá de Itamarana, a gente trouxe essa história aqui no Paraná no Ar, um ex-policial que era acusado de vários homicídios também. Então, a polícia está investigando tanto essa história, quanto a morte desse homem que foi registrada aqui na região oeste de Londrina. Então, o corpo desse homem de 22 anos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Luísa, eu volto com você. Laís, obrigada pelas informações. Quem acompanha o Paraná no Ar lembra bem dessa história desse homem aí, que era considerado um matador de aluguel.